É interessante que em nossa cultura, quando falamos em amor, a gente pensa em sentimento. Não é assim que você canta? É o amor. Não é assim? Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Não é assim que você canta? Não é? Só que pela Bíblia, amor não é apenas sentimento. É claro que o amor envolve sentimentos. Mas o amor verdadeiro, o amor leal, ele envolve sentimentos, mas ele é principalmente materializado com ações concretas. De que adianta aquele adolescente, aquela adolescente totalmente apaixonada, que vê coraçõezinhos sempre que acha lá o namoradinho. Ele diz que ama, eu amo, eu faço tudo por você. Na hora que a coisa fica apertada, o adolescente vai criar um outro filho sozinha. Isso não é amor leal. Isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é concretizado, ele é visível, porque ele é concreto. Ele é concretizado com pequenos atos de amor no dia a dia. É concretizado quando a esposa trata bem o marido, quando o marido trata bem a esposa, quando o marido compra aquele chocolatezinho que a esposa gosta. Quando a esposa faz aquela comidinha que o marido gosta, em pequenos atos do dia a dia, você demonstra amor. Além de também ser o amor romântico, que você fala, que você se apresenta também. Mas é muito mais do que falar. É muito mais do que você sentir os coraçõezinhos voando. É muito mais do que isso. É você agir de modo concreto, colocando as necessidades e até mesmo o conforto daquele que você ama, em primeiro lugar, do que o seu próprio conforto, do que as suas próprias necessidades.